Fala gente, a gente está trazendo mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai fazer essa corrida de lookblock galera Então vamos começar aqui Que? Come aí Gente eu botei aqui Que saco, vou ter que guardar tudo isso Vamos começar Ah não vale Ah doido Não quero ficar guardando esses itens Que saco Vamos começar aí Aldeão Um ovo né Malveja, está esquecido um pouco Ai meu Deus Essa foi boa hein Boa mamassa doada Fogo mano É uma espada de amante Morcego Estou chegando Morcemente Estranho É morcego Calma aí Ai É muito certo Fico aguardando isso Malveja Malveja Cadê aquilo que está escrito bubi Está aqui Gente Gente eu quero que eu vou tomar sol verde Que eu vou tomar o que está escrito bubi Desculpe Ó Ó Vai Boa Corre Corre Não, não, não Boa Então é isso Gente Esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E isso Isso